Será que ele vai fazer isso, gente? O Neymar tá convidando amigos pra uma festa de Réveillon. Isso mesmo, tem uma lista restrita, entre aspas, 50 pessoas. Ó, não adianta me chamar que eu não vou. Nem eu, já falei dele ontem. Não vou, Neymar. Não vou, não por nada, porque estamos na pandemia. Vai ser legal, uma festa de Réveillon, com pagode, tudo que eu gosto, mas não pode. Então não pode, não vou. Não é o momento, né? Não, mas ó, vai ser no condomínio de luxo no Rio de Janeiro, 50 convidados, e além do Neymar, lógico, que seria o organizador aí da festa, Gabigol estaria lá. De acordo com o colunista Anselmo Góes, né, do jornal O Globo, o jogador também vai dar uma festa de ano novo aí, além do Réveillon, no dia seguinte também vai ter festa. A assessoria do jogador não confirmou essa festa. Eu acho que ele pode ser soltado esse bola fora aí, ou falado alguma coisa, e aí já estão descendo a lenha, então acharam melhor... Não, 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 nem sim, nem não. Não tem certeza disso, tipo, ele mandou o convite pras pessoas, meio que aquela coisa assim, ó... Não comenta com o Neymar, sim, nem com a festa, tá? Não, sim, nem. Aí tem sempre um linguarudo que fala assim... Sim, vai lá e fala, né? Foi convidado pra festa do Neymar, eu fui! É, daí começa. Mas você não vai! É, começa assim, né? Sim. Pelo jeito, não vai rolar. Não, não vai, não. Não, gente, olha, esse indiano é aquela coisa, é o restrito do restrito. Você convive com o Juliano, cara, eu quero passar com o Juliano. Tudo bem, nós lá, eu, Juliano, a esposa dele, agora, não é pra fazer festa de 10, 20, 15 pessoas, não é pra fazer. Meu Deus, foi um visto na vida e às vezes. Esse indiano vai aumentar muito o número de pessoas. E a gente acabou de falar hoje, o Evangelho aqui em Londrina, evangélico lotado, já estamos com quase 80% de ocupação. Não tem, não tem, não, não tem. Sim, não, nem entende, né? Para! Isso!